Bom, o pessoal da música hoje, vou dizer uma coisa, se for pelo sorriso dos três que estão aqui, nós vamos ter uma ótima música. É o pessoal da caneca virtual, é isso daí, né? Isso aí mesmo. E aí, quem é que fala pelos três ou os três falam? Olha, geralmente sou eu que sou vocalista, né? É o que eu estou pegando essa bronca. É o Paulo Ricardo, né, Paulo? Paulo Ricardo. Seja bem-vindo, Paulo. Muito obrigado. Seja bem-vindo também ao Fábio, que está no teclado, né, Fabião? Sim mesmo. E o Rodrigo, bateria. Exatamente. Eu normalmente, eu pergunto, quando é um trio assim, eu pergunto, tem torcedor do Inter, torcedor do Grêmio, mas depois da campanha do Inter essa semana, acho que eu não vou nem tocar no assunto, né? Hoje, por sorte, só tem tricolor aqui hoje. Ah, só grêmistas aqui, é? É. É? Por isso, sorriso no... É, por isso que esse sorriso largo, né, todos aqui. Bom, qual é o tipo de música que vocês tocam? Nós tocamos pop rock. Pop rock. Músicas internacionais e nacionais, né? Olha aí. Então, olha, normalmente eu não abro programa com música. Mas vocês estão tão afim de tocar... É verdade. E antes do programa começar, eles estavam com a mãozinha assim, eu falo, não, vocês vão tocar, né? Ganharam, ganharam no grito, entre aspas, né? É bom, maravilha. Não, não, vamos tocar, vamos tocar. Vamos lá? Então, nós vamos tocar uma música de uma banda inglesa que nos influencia bastante, que é a banda Coldplay. Vamos tocar a música Viva La Vida. Viva La Vida. Viva La Vida. Opa, eu vou... Já a gente está fechando o ano com esse programa, então... Isso, beleza, Paulo. É uma homenagem também ao programa. Vamos nessa aí, vamos nessa aí, vamos nessa aí. Um, dois, três, quatro. 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 É, a caneca virtual começou botando aí, beleza, beleza Que belo som, hein? Gostão, gostão mesmo, viu?